de futebol, jogadores, elencos, possibilidades, a gente já fomos bem claros, explicamos tudo bem direitinho, né Lívia? Vamos passar para esse tema que eu acho que é legal da gente conversar? Vamos para o tema matéria do Cássio Zirpoli em seu blog, o Ceará com essa compra do Eric se torna o maior comprador do Nordeste, faz sua décima terceira compra, coloca na tela aí Voz da Consciência a matéria do Cássio, para a gente mostrar, inserir para o torcedor para ele entender essa questão dessa movimentação do Ceará, aí é o ranking, essa é uma matéria geral, que é onde mostra o ranking das compras do Nordeste, pode descer Voz da Consciência. Maiores compras, né? É, aí ele fala um pouquinho, faz um texto, explica, aqui Voz da Consciência, aqui, tá? Número de compras milionárias por clube com 45 nomes, eita, e o Vozão é o primeiro. Doze compras? Doze compras. Tá, tá aí ó, doze compras e o Bahia tem onze. Tá? Então o Ceará estava empatado com o Bahia, e aí agora passou o Bahia em compras milionárias. Tá? Treze compras milionárias, doze, desculpa, doze, doze, quero falar treze, mas é doze, doze, doze compras milionárias, certo? Bom número três, viu gente? E aí ele já tá registrando aqui, ó, questão Eric Braga, Portugal, Ceará, tá? Muito bom, muito bom. Então vamos lá, pode continuar descendo Voz da Consciência. Gente, estão falando do Cano, Rodrigo, o Cano vai entrar naquele hall do Advinco, do Vitor Ferraro. Depois eu vou gravar um vídeo sobre o Cano. Número de compras milionárias por estado, Bahia ainda tá na frente, né? Aí é juntando os dois, né? É, Bahia, Ceará e Pernambuco. Certo. As maiores transferências envolvendo clubes nordestinos, a Esporte Vitória. E essa conversão aqui ele faz pela questão da época, quanto que vale a moeda, tá? Por isso que ele considera. Mas nos valores, pode descer agora Voz da Consciência. O Jonathan falando, lembrando que é de 2018 pra cá. Isso, isso. Aí ele faz essas comparações aqui. Sobre a maior compra, né? O Murilo dando, eu já pensei nele, viu Murilo? Sobre a maior compra... Trata-se de... Pode votar, ele vai dar para vocês que ele tem uma explicação crucial ali. Opa. Não, é embaixo. Desce. Aí, aí, aí. Sobre a maior compra, trata-se de André, adquirido pelo Esporte em 2017. Porém, o negócio teve seguidos atrasos, com o valor saltando de 5 milhões pra 10 milhões. Foi só o juro aí. Só essa besteira. Juros, juros e juros. O dobro, né? Então... O Esporte quase se lasca quando pagava isso daí. É. Pode descer, voz da consciência. Obrigada, Neymar Cearense. Sempre nos ajudando aqui no chat. Tá aí o ranking. Ele dá mais alguns detalhes. Pode descer, voz da consciência. Muito boa a matéria. Muito boa. Sempre muito legal esse ranking. É. E aí, tá aqui, ó. Agora o ranking com os nomes e os valores. Tem como aumentar? Dar um zoomzinho. Ver se a voz da consciência consegue dar um zoom. Mas já conseguimos ver aqui que a maior compra é a do André. Isso. O Ceará tá aparecendo ali, ó. Porque já foi explicado, né? O Wesley. O esporte acabou pagando o dobro. 10 milhões. Depois tem o Rogério, né? Que é vendido. Do São Paulo pro esporte. 6 milhões. Tá? Tem o zagueiro, Juninho, né? Que saiu do Palmeiras pro Bahia. Aí, onde o Ceará tá nesse ranking? Onde é que o Ceará vai aparecer pela primeira vez? Em oitavo. Ele vai aparecer em oitavo com o Esclare por 4 milhões e 318 mil. Aí segue em nono com o Mendonça. Aí já vem com o Mendonça logo atrás. 4 milhões e 56 mil. Né? E aí, pra descer, a voz da consciência. Só pra gente finalizar. Pra mostrar onde entra o Eric. O Eric vai entrar na vigésima primeira colocação. Não vai acontecer só mais uma baixadinha que nós achamos o homem. Tá aí. Eric, agora... Atacante do Braga, né? Na conjuntura geral. 21. É a vigésima primeira transação mais alta do futebol nordestino. E é bom lembrar que o Eric, ele vai ser pago de forma parcelada. Tá? São em euro. 80 mil euros em 5 vezes. De 6 em 6 meses. O que dá 2 milhões e 450 mil reais. Tá gostando do canal do Bozão? Hoje a edição sempre... Deixa o like, minha gente. Importante. Deixa o seu like é sempre muito importante. É muito importante para nós. Então, né? Eu acho que é um número expressivo. O Paxaquim também tá nessa lista. É um número expressivo, né? O que mostrou aí é que a gente precisa gastar esse dinheiro um pouco melhor, né? Porque as nossas duas, das três principais compras, futebolisticamente nós não aproveitamos nada do Wesley, nada do Leandro Carvalho e o Mendoza, até agora, poderia mostrar mais. O que é isso? O que é isso? O melhor.